Ele sumiu, sumiu! Eu olhei por tudo! Ele desapareceu! Calma, peraí! Quem sumiu, mãe? Mas o que você... Tão fofinho e carinhoso! E agora ele sumiu! O que foi? Desapareceu? Quem desapareceu? Tão doce e alegre! E eu o amo tanto! Espera! Doce, alegre, fofinho... Cloud Puff! Temos que fazer alguma coisa! Deixa comigo! É nessas horas que os pipifãs brilham! Cloud Puff! Cloud Puff! Cloud Puff! Cloud Puff! Você viu? Não é um... Com licença! Ouvi dizer que ele fugiu com os nossos corpos... Ei! Fôneis! Podem prestar atenção? Obrigada, Rit! Olha só! Como vocês já sabem, o Cloud Puff desapareceu! E temos que trabalhar juntos para encontrá-lo! Vocês precisam se espalhar! Quando um pônei ou um filhote desaparece, as primeiras 48 horas são críticas! Mandem qualquer informação nova diretamente pra mim! O Cloud Puff é como um irmão pra nós! Temos que encontrar ele! Vocês já sabem onde procurar! Então vamos lá! Muito obrigada por toda... Eu acho que cinco pôneis numa mesa é demais! Não foi nosso começo mais grandioso! Temos que ir! O Cloud Puff tá em algum lugar por aí! Eu estou aqui ao vivo pra vocês com notícias devastadoras! Nosso amado e leal filhote... Cloud Puff desapareceu! Minha irmã Jimmy está vasculhando todas as F-Rides! Enquanto em Martime Bay, Rit, seus animais e todos os pôneis terrestres estão checando cada cantinho! A procura desse piralatinho animado! Até mesmo em Bridal Wood! Cada pônei vem encontrando maneiras criativas de se juntarem pra encontrar o nosso filhotinho amado! Você não é o Cloud Puff, não é mesmo? A única coisa da qual temos certeza é que se você estiver por aí, Cloud Puff, nós vamos te encontrar! Mesmo se for preciso cruzar toda a equestria! Nós nunca vamos parar de te procurar! Ah, isso é o único coelho! O que é isso? Uma placa? Não ajuda! Foto de fã, foto aleatória do Rit, foto de fã, foto de fã... Uma selfie da Pip Trinche, sério! Ah, eu não acredito! Eu nunca vou encontrar! Espera aí... O que é isso? Uma pedra da coleira do Cloud Puff! Na sala dos Correios! Hum... 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 Tá bom... Isso não faz sentido! Uma pedra da coleira dele tá aqui, mas ele não! Cadê a menininha do meu pezinho? Ah, não! Por quê? Qual é você, Cloud Puffzinho? Ei, olhem isso. Pode parecer besteira, mas eu acho que o Cloud Puff esteve aqui! Aqui? Por que ele viria aqui? Como é que eu vou saber? Mãe! Só se acalma e pensa. Por que o Cloud Puff viria na sala dos Correios? Eu não sei! E mandei um presentinho pra você e pra Pip hoje de manhã com as suas coisas favoritas. Ele pode ter me seguido e... E sim, eu empacotei o meu bebê! Ed, alguma coisa foi entregue na casa de cristal pra mim ou pra Pip? Pensa! É engraçado você perguntar, eu... Boa pergunta! Hoje tá uma loucura! Ufa! As pôneis que eu estava procurando! Ah, não se preocupem! Tá assim o dia todo! O pacote mais inquieto que eu já tentei entregar! Ah, todos os moçais de banho lhe lances! Cloud Puff, é sério! Ai, brincou! Meu kit de impressões de casco! Eu acho que sim, minha querida! O que você tem a dizer sobre isso, seu filhotinho levado? Ah, querido! Isso foi horrível! Cloud Puff! Cloud Puff! Parece que ele já tá pagando caro por isso! Ah, não! Ah,해야! Tchau! Tchau! Ah! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma